Fala galera da comunidade Shiba Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo e galera, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma estratégia que eu uso, beleza? Que se você estivesse usando desde o início do canal, agora aí você teria acumulado aí muita grana de patrimônio, beleza? Ela é uma estratégia aí que todo mundo consegue usar, tá? Que basicamente eu já falei aqui na comunidade, já falei dentro de alguns treinamentos também que a gente ministra, beleza? E também muita gente aí já me mandou mensagem agradecendo por todo esse conhecimento que eu passei, tá? Então o que é essa estratégia da Shiba Inu que eu uso em três criptomoedas, tá? Na Shiba Inu, na Ethereum e no Bitcoin, beleza? Que basicamente é a estratégia de longo prazo de aportes mensais, beleza? O que significa isso aqui? Vamos supor que a gente comprou a Shiba Inu aqui na máxima pela primeira vez, tá? Utilizando essa estratégia. A estratégia ela baseia o seguinte, a cada mês que passa a gente vai usar e colocar R$100 na Shiba Inu, de R$100 a R$200, beleza? E aí vai a cotação independente de qual tiver o preço. Se você começasse aqui na máxima, tá? Você comprou R$100 aqui na máxima, beleza? Vamos supor aí que caiu, tá? Eu vou passar duas estratégias nesse vídeo, tá? Uma que é essa e a outra que, sinceramente, é a chave de ouro aí de qualquer pessoa que investe em cripto, tá? Porque essa realmente aí me tá me fazendo ganhar muita grana com o Bitcoin, beleza? Também. E com a Shiba também. Só que a Shiba eu utilizei mais essa de comprar todo mês também. Então vamos lá, ó. 30 barras, tá? Basicamente foi aqui que a Shiba fechou o primeiro mês, tá? 26 dias, 30 dias. Pronto, foi aqui. Então, primeiro R$100, o segundo R$100 foi aqui no R$42, beleza? Menos 50% aqui do movimento. Depois, vamos ver, ó. Passou mais 30 dias, você comprou mais R$100 aqui embaixo, ó. Tá? Você já tá montando o preço médio. Foi passando 30 dias, passando 3 dias, você foi comprando, 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 você foi comprando. Quando você vê, tá? O que você comprou aqui em cima já virou muito pouco em relação a essa região de lateralização. E na hora do momento que teve essa explosão do preço aqui, beleza? A gente teve aí um lucro, tá? De mais de 300% sobre todos os meses aqui, mais de dois anos de meses aí. Ou seja, seria aí mais de 200, é... A gente teve essa lateralização aqui desde maio até fevereiro, março, né? Março, abril, maio. Então, foi um ano e dez meses aí, que daria mais ou menos aí, ó. Se fosse R$100,00, R$1.200, mais R$1.000, R$2.200,00 acumulados aqui. E os que você comprou aqui, ó. Lembra que a partir do momento do segundo mês, foi nesse preço que tava? Taria no zero a zero essa compra desse mês, beleza? Olha só que interessante. Essa estratégia é uma estratégia de longo prazo de acumulação de capital, beleza? E você estaria aí lucrando, tá? Mais de R$6.000,00, se tivesse R$2.000,00 aí, beleza? Não, bem mais na real. 333 vezes R$2.500,00, que daria basicamente aí R$5.000,00, R$7.500,00 a mais, tá? Isso aí só sem romper a máxima ainda, isso porque a Shiba Inu ainda tá em andamento aqui. A gente tem muita água pra rolar. E a segunda estratégia, tá? É basicamente a seguinte. Na Shiba Inu eu uso ela de caiu, tá? Teve uma máxima, um topo, alguma coisa assim. Caiu, deixa eu voltar na máxima aqui pra explicar pra vocês. Caiu 60%, eu compro. Caiu 60% depois desse 60%, eu compro de novo, tá? E se tá abaixo desse 60% aqui, eu continuo comprando, 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 comprando todo mês. Pra depois a gente esperar a volta. E se você acreditar muito na cripto, igual a gente acredita na Shiba Inu, no Bitcoin, eu uso essa minha estratégia, só que eu uso 50%. Caiu 50%, eu compro. Ó, vou ver aqui, ó. Daria a compra aqui. Caiu mais 50% aqui embaixo, eu compro de novo. Ó, de novo. Outra compra aqui, bem na mínima, tá vendo? Olha como é que esse tipo de análise pega um movimento lindo no Bitcoin. É lindo, é lindo. Nossa, esse aqui eu peguei a mínima da mínima do Bitcoin, tá? Dessa caída aqui. E agora mais de 300% também. Então, uma estratégia bem interessante que a comunidade sabe. Se você faz parte da comunidade, você já sabe. E não só nessa estratégia na criptomoeda que a gente ganha dinheiro, galera. Tem vários outros momentos que dá pra ganhar dinheiro com as oportunidades que o mercado dá, beleza? Que são as anomalias que o mercado dá e que a gente aproveita pra ganhar grana. Eu vou te mostrar como que você pode fazer isso agora, beleza? Quero mostrar aqui pra vocês o robô que tá fazendo aí quase 100% do meu capital aí que eu investi, beleza? Em menos de 3 meses do ano, tá? Começando aqui em 2024 inteiro, beleza? E esse robô, galera, ele é um robô muito bom. Porque quando ele perde, ele perde aí 100 pontos no índice. Que com o contrato aqui, que é o que a gente só operou com o contrato, é 20 reais. E quando ele ganha, ele ganha 60 reais no dia, beleza? E cada operação é 20 reais de gain e 20 reais de loss. Tem dia que ele pega lindamente. Eu tô testando outras estratégias desse robô aqui, meus amigos. Vocês vão ficar de cara. Eu vou trazer aqui pra vocês. Isso aqui, galera, essa performance aqui que ele tá tendo, beleza? Olha que bizarro. Ele teve um momento ruim nele, que ele veio perdendo, 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 perdendo. E quando ele ganha, meu amigo, ele ganha 60, depois 60 de novo, 60 de novo. E tem dia que ele não opera, tá? Que ele pega muitas oportunidades. Ele vai só rompendo o máximo, meu amigo. Isso aqui é igual a Shiba Inu. A correção normal aqui do preço e depois, bum, de novo. Eu tô vendo ele repetir isso já tem muito tempo. Eu coloquei 500 reais nele pra provar pra você que é possível começar com pouco dinheiro e fazer dinheiro. Se tivesse mais reais, porque, por exemplo, eu tava com um contrato aqui. Que é o mínimo aí que a gente opera um contrato de índice é 500 reais, beleza? É o mínimo. Se eu tivesse aqui 5 mil reais nesse robô, seria 4.017 reais em 3 meses. Se eu tivesse 50 mil nesse robô, seria 18 mil reais. Isso é automático. Eu programei ele, eu só ligo ele, ele me faz dinheiro sem eu nem olhar pra tela, galera. Nem olhar. Se você quiser aprender como é que você faz isso. Que realmente é uma oportunidade de ouro que tá batendo na sua porta agora. Que ninguém ensina aqui no Brasil, beleza? Ninguém te ensina essas estratégias desses robôs aqui no Brasil. E eu tô passando aqui pra você a oportunidade única de poder aprender a programar robô e ganhar dinheiro no automático, beleza? Eu vou te mostrar agora, tá? O treinamento que eu criei ensinando a fazer isso, mostrando um monte de código e já tá me dando dinheiro. Mostrando lá dentro como é que funciona, beleza? Pra você também poder lucrar, tá? Só no dia de hoje aí, só pra você ter uma noção, ó. Hoje ele bateu todas as operações aí em 3 operações, beleza? Ou seja, foram 3 operações. Eu ligo ele 9 horas, ele foi operar só 10 horas aqui, ó, beleza? E acertou todas as operações. E a outra versão que eu tô testando ele, que eu coloquei no treinamento. Meus amigos, vocês vão ficar de cara, beleza? De cara. Eu quero mais um tempinho aqui pra mostrar pra vocês, porque eu gosto de mostrar uma coisa que já tava lidada com o tempo, beleza? E agora eu vou mostrar como é que você vai, o que você vai aprender dentro do treinamento, você colando comigo, beleza? Com o meu suporte e também te ensinando e tirando todas as suas dúvidas. Já aqui dentro do treinamento, beleza? Eu dei uma estilizada nele aí, fiz um design aqui bem interessante. A gente tem alguns módulos que são os primeiros passos, como é que cria conta corretora, depois a gente vai aprofundando nos robôs passo a passo, tá? Passando pra estratégias mais avançadas e dando o código bônus aí pra você copiar e colar também. Quando eu ensino a criar os robôs, você pode copiar e colar os códigos que eu vou ensinando aqui, as estratégias avançadas também, tá? Isso aqui são códigos de robôs que tão me dando muita grana, mais 60% aí no mês. Se a gente vier aqui, a gente pode ver por onde começar, entrando aqui já dentro dos módulos, né? Eu sei que eu cliquei ali pra começar a entrar no curso, por onde começar, como é que cria conta numa corretora brasileira, que segue aí as regras do Banco Central e tudo mais. Como é que você consegue a plataforma que é R$180 por mês de graça, tá? De graça, essa aula aqui já vale muita grana, beleza? Que é a plataforma que eu te mostrei o resultado, que você pode programar os robôs, chama ProfitPro. Tá criando o primeiro robô lucrativo, que tá me dando aí mais de 60% no mês, tá? Logo de cara, eu te dou um código violento, a base de dados pra você criar novos robôs e tudo mais. Eu ensino como é que você vai mudando os robôs, tá? Como é que você muda parâmetro, como é que você testa, como é que você testa, como é que ele foi em janeiro, vamos testar em janeiro pra ver como é que ele foi, como é que ele foi em dezembro, vamos testar em dezembro, tá? Criando um robô de banco aí, que é uma estrutura milionária, que eu já trabalhei em banco, tá? Então eu sei como é que funciona, como é que eles pensam. E esse robô, galera, é um robô muito bom, dá pra você usar essa estrutura pra várias estratégias, tá? Eu mostrei o código aberto aqui, que você pode pegar, copiar e colar. Um robô também, que me dá grana, tá? 60% aí. Acho que esse aqui me deu uns 75% no mês, beleza? Ele tá bizarro. Quanto que liga e desliga o robô? Como cria esse gerenciamento de risco? Pra sempre que a gente entrar, a gente vai ganhar mais do que perder, tá? Por exemplo, se a gente entrar sempre pra ganhar mais do que perder, igual o robô que eu acabei de te mostrar, Que a gente entra pra ganhar 50% e perde 25%. A gente pode acertar 4 vezes em 10, que a gente ainda vai ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro errando a maior parte das vezes. Você viu que a gente teve uma certividade de 50% e lucrou aí 30% no mês. Você nunca vai achar investimento que faz isso. Nunca vai, beleza? E não tem chance de perder tudo, beleza? A gente trabalha no mercado de índice do dólar brasileiro, tá? Que é bem tranquilo de trabalhar, que é bem seguro, digamos. Porque a gente vai poder aí parametrizar os robôs pra fazer o que a gente quer. Não tem emoção envolvida, não precisa de disciplina, porque o próprio robô tem disciplina. Então ele vai te entregar o resultado que você quer, beleza? E eu te ensino também como calibrar os robôs caso eles estejam ruins. Aqui é várias estratégias eu ganhando dinheiro na prática. Eu ganhei mais de mil reais aqui nessas aulas na prática, operando na mão. Tá ensinando como é que você descobre o hack das posições institucionais gringas. Como é que você baixa os fluxos de compra e de venda, tá? Quando que você liga os robôs, quando você tem que desligar. Como é que eu opero a notícia. Eu pego onde mostra a notícia que de mês em mês aí sai várias notícias aí que tem uma volatilidade muito grande, dá pra ganhar muita grana. E eu filmei várias vezes aqui eu operando e fazendo na prática mais dois códigos de robôs aí que eu ensinei. E esse é um treinamento vitalício, galera. Vitalício. Ou seja, sempre vou colocar mais coisa aqui. Sempre vou colocar mais atualização. E o preço ele vai aumentar. Ele antes era 1.997, beleza? O treinamento. Mas eu quero deixar ele bem acessível aqui pra vocês, tá? Então não vou cobrar 1.500. Não vai ser 1.997, tá? Vai ser 4.97, beleza? 4.97, tá quase de graça. E depois se você clicar no link da descrição aí, você vai vir nessa página aqui, tá? Que é o checkout, que tem uma garantia de 14 dias. Ou seja, você pode entrar lá dentro do treinamento, colocar os códigos pra rodar, testar vários dias, testar janeiro, testar dezembro, ver se funciona de verdade, ver se vai te dar dinheiro, tá? E se você vê que não gostou, alguma coisa que você não quis, você pode só pedir seu dinheiro de volta automaticamente na própria plataforma da Qify, que aqui, ó, você vem aqui em cima, beleza? Você volta no módulo aqui, você vem aqui em meu perfil, tá? Meus cursos e vai lá e pede reembolso dentro de 14 dias. Se você não gostar, você não vai perder nada. Você pode testar todos os robôs de graça. Você pode testar na conta simulador, beleza? E depois você colocar aí seus dados, tá? Você pode aí dividir de 12 vezes, ou seja, 50 reais. Todo mundo tem 50 reais pra pagar no mês. Não tem essa, beleza? Não existe. Se você não tiver 50 reais pra pagar no mês, você não deveria nem estar vendo o vídeo aqui da Cheio Brasil. Você não deveria estar buscando mais dinheiro aí pra poder investir o seu patrimônio. Porque aqui nosso objetivo é fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, beleza? E também tem o robô aí do Larry Williams, tá? Que é um dos melhores traders do mundo. Que é um código que eu passo a mais pra você. Se você quiser, você só adiciona ele aqui, tá? 89% das pessoas gostam desse robô e também levam ele. E você aí pode colocar o código aí pra rodar também na sua conta, beleza? E ganhar dinheiro. Colocar o robô pra fazer dinheiro. Também você pode pagar no Pix, se você quiser também, beleza? Então a gente tem a garantia de 14 dias. Tem aí um treinamento completo que você pode ver tudo o que você quiser, beleza? Durante 14 dias, copiar e colar todos os códigos. Ver todas as aulas aqui. E se você não ver que o Gregor falou, você pede todo o seu dinheiro de volta automático. Nem precisa falar comigo. O link tá na descrição. O suporte tá comigo também que você vai comprar e vai entrar. Eu vou te chamar lá pra ter o suporte, ver o que você tá achando, beleza? Tamo junto, o link tá na descrição. Eu te vejo dentro do treinamento.